E aí, galera, beleza? Tudo tranquilo? Professor Thiago Ferreira, professor de Geologia, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na videoaula de hoje, mais uma resolução da nossa sequência Enem 2021 Prova Rosa. Então, pega o seu material de anotação e bora! Bom, galera, então, mais uma vez, relembrando, essa playlist está rolando. A cada vídeo, um exercício, um mínimo resuminho sobre um dos exercícios, uma das questões sobre o assunto cobrado dentro do nosso Enem, beleza? E na videoaula de hoje, eu separei o exercício de número 115, um exercício sobre botânica, que trabalha o processo de reprodução assexuado dos vegetais. Então, bora para a leitura! O plantio por estaquia é um método de repropagação de plantas no qual partes de um espécime são colocadas no solo para produzir novas gerações. Na floricultura, é comum utilizar o caule das roseiras para estaquia, pois a propagação da planta é positiva em razão da aplicação de auxinas na porção inferior do caule. A utilização de auxina no método de estaquia das roseiras contribui para... Bom, galera, então, esse exercício é um exercício que explora reprodução assexuada ou também chamada de propagação vegetativa. Então, se você está acompanhando essa playlist, eu te convido a acessar nosso card aqui para poder retomar os exercícios anteriores. Alguns exercícios já foram gravados. Estou colocando em sequência para vocês, para ficar aí um fácil entendimento, caso vocês queiram ir aos poucos resolvendo os exercícios. Então, ele comenta sobre uma das estratégias que existe dentro da propagação vegetativa. Quais são as principais? Nós temos a estaquia, mergulhia, alporquia e enxertia. Todos os processos representam a falta de variabilidade genética, ou seja, eu vou reproduzir um determinado vegetal com um objetivo específico. Eu quero mais daquele lá. A estaquia, de longe, talvez é um dos mais explorados dentro dessas técnicas, né? Depois nós temos a enxertia. Vou deixar para falar a estaquia por último, que é o tema do nosso exercício. Na mergulhia, eu coloquei bem assim, ó, um corte, um ramo e prendê-lo ao solo. Então, eu vou cortar, vou fazer um corte, vou expor os tecidos de um determinado ramo e eu vou enterrá-lo ali no solo, vou prender com grampo, alguma coisa para prender ele submerso. E ali, então, eu vou ter o desenvolvimento, né? A formação de raízes e aí eu tenho um enraizamento naquela região, tá? É como utilizar no hibisco, isso daí é um exemplo. A alporquia, eu também coloquei como exemplo o próprio hibisco, que também é uma oscilação, né? A diferença é que você vai fazer um corte em um ramo, tá? Você vai abrir esse, vai fazer um corte, né? E aí você vai envolvê-lo com terra. Então, você vai preparar terra com adubo, por exemplo, e aí você envolve com um saco plástico e deixa preso lá, vai ter também a formação de raízes, tá? Então, eu tenho dois tipos de estratégias envolvendo cortes em ramificações. Na enxertia, eu tenho um trabalho aqui, é um processo um pouco mais trabalhoso. Então, você vai ter uma planta que vai servir de base, né? Que aí é onde você popularmente chama ela de cavalo. Então, eu coloquei aqui, ó, a planta 1, ela vai estar com a raiz constituída. Então, é ela que vai estar enraizada. E aí você vai preparar uma outra planta, uma planta 2, que é a planta-alvo que você quer, que é a planta que você quer que se reproduza ou produza frutos específicos em relação a ela, que a gente vai chamar de cavaleiro. Então, essa planta, a gente vai fazer um enxerto lá na planta 1. Então, você vai colocar a planta 2 por cima da planta 1. Então, você faz um corte na planta 1, aí você tira uma ramificação da planta 2 e você prende ali na planta 1. E aí a planta 1 vai fornecer a nutrição inorgânica, a planta 2, então, vai fazer a fotossíntese e vai produzir os frutos do seu interesse, tá? E aí a gente chega na estaquia, né? Que é o tema do nosso exercício. E, basicamente, é você preparar ramos, você corta ramos de um vegetal de interesse, você preserva gemas naquele ramo, e aí você vai fazer o enterrar dessas ramificações, tá? O exemplo que o exercício trouxe são as roseiras. Então, quando você faz esse tipo de procedimento, e ainda você concentra um fito hormônio chamado de auxina, talvez um dos mais perguntados dentro da botânica pela quantidade de funções que esse hormônio lhe apresenta, e um deles é a formação de raízes a partir do caule. E isso vai se dar por uma proliferação celular e alongamento celular. Basicamente, a região vai ter o alongamento de células e isso vai estimular o crescimento. Então, vai formar o que a gente chama de raízes adventícias, a partir do caule. Então, raízes adventícias são raízes que crescem a partir do caule. Então, é isso que vai acontecer com relação às roseiras, que é o que ele citou. Então, você vai marcar, no gabarito, você vai marcar a letra D de dado, a formação de raízes adventícias, porque você vai estar fazendo a utilização do hormônio auxina nesse processo. Então, você vem aqui, e gabarito, letra D de dado. Beleza? Galera, a ideia aqui, nesse exercício, era você ter um mínimo conhecimento sobre processo de reprodução dentro dos vegetais, dentro da botânica. Cada vez mais, o Enem está focando detalhes ou aprofundando um pouco mais no conhecimento dentro da botânica. E também, vários vestibulares estão começando a adotar essa linhagem, tá? Então, se você não é inscrito no canal, eu gostaria de te convidar a se inscrever, a dar um like nesse vídeo, se você gostou, ativar o sininho das notificações, para você estar acompanhando aí as novas postagens, vídeo-aulas de conteúdo, para a sua preparação, tá? Se você quiser me seguir nas redes sociais, tem aqui meu Facebook, meu Instagram, onde você também pode, né, tá? Também me acompanhando ali, alguns trabalhos diários. Beleza? Espero ter ajudado você nesse exercício. Bons estudos e... Fui!